Olá alunos, tudo bem? Na aula de hoje aprenderemos como implementar conjunto, utilizando a linguagem Python. Conjuntos, set em Python, são estruturas de dados em que podem ser implementadas as operações de união, intersecção, diferença, entre outras operações. Bom, digamos que eu consiga definir um conjunto na linguagem Python e quero saber se um elemento pertence ou não a este conjunto. Suponhamos que eu defina do seguinte modo, c maiúsculo igual, abre e fecha parênteses e entre os parênteses eu coloco os elementos 4, 7, 9 e 11, separado por vírgula. Então fica c maiúsculo igual, abre chaves 4,7,9,11, fecha chaves. Bom, eu quero saber, por exemplo, se o elemento 2 pertence a esse conjunto C. Então escrevo no Python 2 in C, 2, espaço, in, espaço, C maiúsculo. Neste caso, recebe o valor lógico, false. Ou então eu quero saber, o elemento 9 pertence ao conjunto C. Então eu escrevo no Python 9 in C. Neste caso, o elemento 9 pertence ao conjunto. Então o valor lógico é true. Na outra linha 10, quero escrever o seguinte, 10 não pertence ao conjunto C. Então eu escrevo do seguinte modo, 10, espaço, not, n, o, t, espaço, i, n, espaço, C maiúsculo. 10 not in C. Neste caso, é verdadeiro, pois 10 não pertence ao conjunto C. Operações entre conjuntos. Então nós estamos aqui, nós definimos aqui dois conjuntos. Conjunto C formado pelos elementos 4, 7, 9, 11. Como é que eu escrevo esse empaito? C igual a abre chaves 4,7,9,11, fecha chaves. Ponto e vírgula. Agora defino outro conjunto. Conjunto D maiúsculo igual. Abre chaves 4,5,6,7,12, fecha chaves. Podemos fazer, por exemplo, a diferença C menos D. Escrevo exatamente assim no Python, C menos D. A resposta é conjunto formado pelos elementos 9 e 11. Se eu quero determinar a união do conjunto C com D, eu uso para união a barra vertical. Então C barra D, a barra vertical. Então eu vou ter como resposta o conjunto 4,5,6,7,9,11,12. Se eu quero determinar a intersecção, eu utilizo a representação aqui, a conjunção latina et, que está na mesma tecla do número 7. Então C et D, eu tenho como resposta a intersecção. Então é o conjunto formado pelos elementos 4 e 7. Por outro lado, se eu quero determinar o número de elementos do conjunto D, eu utilizo a função len, L, E, N. E aí dentro do, entre parênteses eu coloco o conjunto, nesse caso D. Então len, abre parênteses, fecha parênteses. Ali dentro eu boto D, fica len D. Então o resultado é o número 5. E por último aqui, com o comando type, ele vai me dar o tipo, qual é o tipo da estrutura C, por exemplo. Então type, a parênteses C, fecha parênteses. Eu vou ter como resposta class set. Lembrando que set está associado a conjunto. Adicionando um elemento, adicionando um elemento a um conjunto. Então digamos que eu tenho o mesmo conjunto C, formado pelos elementos 4, 7, 9 e 11. Eu quero adicionar um elemento, por exemplo, o número 3. Então como eu adiciono? Eu uso um comando chamado add. Isso está relacionado a adicionar um elemento. Então eu escrevo, primeiro o conjunto, depois ponto, add, abre e fecha parênteses e ali eu coloco o elemento. Por exemplo, então eu quero acrescentar o elemento 3 ao conjunto C. Então eu escrevo C maiúsculo, ponto, add, abre e fecha parênteses e ali dentro eu coloco 3. Então eu dando o comando print, ele vai dar a resposta print, C, print, abre e fecha parênteses, C maiúsculo. Eu vou ter o conjunto C que é dado anteriormente, no início, né? E acrescentado ao elemento 3. Então a resposta vai ser conjunto formado pelos elementos 3, 4, 7, 9 e 11. E assim por diante eu posso ir acrescentando elemento a elemento no conjunto. Um conjunto eu quero verificar se está contido em outro conjunto. Então eu vou definir aqui. Aqui tem vários exemplos, tá? Mas eu vou só comentar um deles, porque as outras seguem a mesma ideia, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho o elemento P formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto R formado pelos elementos 2, 3 e 1. Na verdade, P e R são o mesmo conjunto, só que a ordem está trocada. Mas é o mesmo conjunto. Então, por exemplo, eu quero perguntar se P está contido em R. Como é que eu escrevo no Python? P menor ou igual a R. Esse menor ou igual, como P e que são conjuntos, ele vai identificar como sendo está contido. Então, P menor ou igual a R significa P está contido em R. Se for verdadeiro é true, se for falso é falso. Então, nesse caso aí, a resposta é true. Porque P e R são iguais. Quando os conjuntos são iguais, um conjunto está dentro do outro. E vice-versa. Mais um aqui. Vou pegar a terceira linha aqui. A terceira condição. R menor ou igual a Q. Então, eu estou perguntando R está contido em Q. Quem é Q? Q é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Então, nesse caso aí, o conjunto R não tem como estar contido em Q. R não está contido em Q. Então, a resposta é falsa. Então, se está contido, eu uso menor ou igual. Quando eu tenho uma relação entre dois conjuntos. Bom, se o conjunto tem elementos repetidos, a gente sabe que um conjunto, a gente só conta os elementos uma única vez. Então, por exemplo, o conjunto C formado pelos elementos 23, 19, 18, 21, 18, 20, 21, 19, 18, 23. Então, veja que tem elementos repetidos aí. Por exemplo, o 23 repete duas vezes. O 19 repete. O número 18 repete. O número 21 repete. Tá? Então, se eu contar o número de elementos aqui, eu vou contar, não vou contar duplicado. Tá? Então, eu quero saber o número de elementos desse conjunto. Então, coloco o comando. len, L, E, N. Abre e fecha parênteses. Entre parênteses o conjunto. Nesse caso, o conjunto C. Então, o conjunto C. A resposta aqui é cinco elementos. Então, apesar que ele está listando aqui três, seis, dez elementos, mas, na verdade, são cinco. Tá? Então, se eu der outro comando, print, abre e fecha parênteses, e ali dentro C, maiúsculo, eu vou ter os elementos do conjunto C, que é 18, 19, 20, 21, 23. Certo? Conjunto vazio. Como é que eu uso, defino o conjunto vazio dentro do Python? Bom, por exemplo, digamos que eu queira que o conjunto A receba o conjunto vazio. Então, escrevo A maiúsculo igual set, S, E, T, abre e fecha parênteses. simplesmente isso. Isso vai definir um conjunto vazio. A aqui é um conjunto vazio. Tá? Depois, em seguida, eu defini um conjunto G e um conjunto H, de modo que a intersecção é vazia. Por exemplo, G é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. H, formado pelos elementos 4, 5, 6. Então, a intersecção aqui, como é que é no Python? É G, é, at, H. Lembra que at é aquele símbolo que está na mesma tecla ali do número 7. Tá? Então, print G at H. Eu vou ter ali, como resposta, conjunto vazio. Set. Abre e fecha parênteses. Bom, em resumo aqui, nós temos aqui uns diagramas. Tá? Representando que o primeiro pertence, o segundo está contido, terceira união, em seguida, intersecção, posteriormente, diferença. Tem aqui a diferença simétrica. O que seria a diferença simétrica? Seria a união, que é tudo, menos os elementos da intersecção. Isso define uma diferença simétrica. E, por último, conjunto vazio. Tá? Então, aqui tem um resumo de como é escrito na linguagem matemática e no Python. Então, por aqui, a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau, 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 tchau E aí